E quando amanhecer Eu quero acordar Vou escrever mais um milhão de canções pra você ouvir Que o meu amor é teu, teu sorriso me faz sorrir Eu vou de mar de até a lua, cê sabe eu já tô na tua E não cabe tanta saudade, essa verdade nua e crua Eu sei o que eu faço, nosso caminho eu traço Um casal fora da lei, ocupando o mesmo espaço Se eu tô contigo, não ligo se o sol não aparecer É que não faz sentido caminhar sem dar a mão pra você Meu sonho impossível vai ser realidade Eu sei que o mundo tá terrível, mas não vai ser a maldade Que vai me tirar de você, eu faço você ver Pra tu sorrir, eu faço o mundo inteiro, sabe que eu vou Caçar mais de um milhão de vagalumes por aí Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra flor Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar Ter o teu sorriso, descubro o paraíso É só ver a sua boca que eu perco o juízo por inteiro Sentimento verdadeiro e você é o som de janela e monê Vem, deixa acontecer e me abraça Que o tempo não passa quando cê tá perto Dá mão e vem comigo que eu vejo como eu tô certo Eu digo que te amo, cê perde algo impossível Levantado a sua cama, hoje o céu está incrível Vou caçar mais de um milhão de vagalumes por aí Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra flor Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar Do seu lado Faço dos teus braços um lugar mais seguro Procurei paz em outro abraço, eu não achei, eu juro Saio do compasso, faço apuros que vier Abra a janela pra que você possa ver Caçar mais de um milhão de vagalumes por aí Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar Do seu lado Vou caçar mais de um milhão de vagalumes por aí Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar Do seu lado Vou escrever mais um milhão de canções pra você ouvir Que o meu amor é teu, teu sorriso me faz sorrir Eu vou de marde até a lua, cê sabe eu já tô na tua E não cabe tanta saudade, essa verdade nua e crua Eu sei o que eu faço, nosso caminho eu traço Um casal fora da lei, ocupando o mesmo espaço Se eu tô contigo, não ligo se o sol não aparecer É que não faz sentido caminhar sem dar a mão pra você Meu sonho impossível vai ser realidade Eu sei que o mundo tá terrível, mas não vai ser a maldade que Vai me tirar de você Eu faço você ver Pra tu sorrir, eu faço o mundo inteiro Sabe que eu vou caçar mais de um milhão De vagalumes por aí Pra te ver sorrir Eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar Vou caçar mais de um milhão De vagalumes por aí Pra te ver sorrir Eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar Vou escrever mais um milhão de canções pra você ouvir Que o meu amor é teu Teu sorriso me faz sorrir Eu vou de mar de até a lua Cê sabe, eu já tô na tua E não cabe tanta saudade Essa verdade nua e crua Eu sei o que eu faço Nosso caminho eu traço Um casal fora da lei, ocupando o mesmo espaço Se eu tô contigo, não ligo se o sol não aparecer É que não faz sentido caminhar sem dar a mão pra você Meu sonho impossível vai ser realidade Eu sei que o mundo tá terrível Mas não vai ser a maldade Que vai me tirar de você Eu faço você ver Pra tu sorrir Eu faço o mundo inteiro Sabe que eu vou Caçar mais de um milhão De vagalumes por aí Pra te ver sorrir Eu posso colorir o céu de outra cor